Olá, olá, o podcast Repórter Record Minas dessa semana tá diferente. É a nossa primeira vez em formato de vídeo e tem um motivo especial, vou te contar daqui a pouco. Mas antes, se você está no Spotify ou no YouTube, já desbloqueie a tela aí do seu celular pra nos assistir pela primeira vez nesse formato. E olha, tem um motivo essa mudança. Estamos celebrando 10 anos do quadro Achamos em Minas, do Balanço Geral Minas. E pra comemorar a data, eu vou receber aqui a Luciana Catarrira. Ô, Luciana Sorriso, nossa colega de trabalho e apresentadora do quadro, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, já quero começar agradecendo o carinho e esse convite lindo, né? Ah, maravilha, eu fico feliz de falar de uma história que, assim, rende muita história por trás, né? Foi, vamos ver, né? Acho que tem bastante. Imagino. E como é que é isso? 10 anos de Achamos em Minas, do nada, Luciana? Foi ontem, parece, que criaram o quadro. Quem diria, né? Outro dia a gente estava lá em poema gravando um Achamos sobre os tropeiros e pensando, gente, o que a gente vai fazer daqui pra frente? E aí, 10 anos se passaram. Foi a primeira cidade. Foi a primeira cidade. Nossa, deve ter história demais aí, né? Mas antes da gente falar de todas essas histórias, eu vou voltar um pouquinho na sua carreira, na sua trajetória. Porque não parece, gente, mas a Luciana tem uma trajetória aí de 26 anos de estrada de jornalismo e a sua base vem justamente do turismo, vem da cultura, né? Exatamente. Como é que você entra nesse meio? Bacana, vamos lá. Quando eu comecei a pensar em fazer jornalismo, eu tinha uma certeza, eu não queria fazer factual. Meu sonho sempre foi conhecer o mundo, né? Então eu pensava, eu quero trabalhar ali com cultura, turismo, bicho, que era uma outra paixão que eu tinha. Era, não é uma paixão que eu tenho até hoje. E aí, comecei a trabalhar numa emissora que me deu essa possibilidade, né? E eu comecei viajando, eu fazia lá um programa que chamava Cidade da Gente e o Este Bicho é o Bicho, que foram meus dois xodós ali nessa emissora. E a partir daí eu comecei a viajar. E como meu objetivo era conhecer o mundo, eu fui trilhando por aí, né? Rodou muito. Rodei bastante. E eu fiquei sabendo que já teve muito perrengue, né? Inclusive fora do país. Ah, com certeza. Sempre tem, né? Nossa, imagino. Quem é viajante sabe. Sempre tem que ter um improviso, um jogo de cintura, porque muita coisa acontece fora daquilo que a gente planejou. E aí, depois de um tempo nessa outra emissora, você é convidada para vir para a Record, foi isso? Isso, que nessa outra emissora eu fazia esse programa de viagens. Então, o diretor da época e o Mauro Tramonte conheceram esse programa e me convidaram para vir fazer aqui. Só que antes eu fazia viagens para o exterior, pelo mundo, e eles falaram, ah, vamos fazer um pouco aqui de Minas, né? Que Minas também é o mundo, né? O tanto de história que a gente conhece aqui. 853 cidades. É, agora você imagina, com o tanto de personagem, comida, cachaça, história, é muita coisa para contar, né? É coisa demais. É muito sem fim. É muita coisa. Catarina, e de onde veio essa vontade de sair pelo mundo, sair pelo estado, conhecer as cidades? Ah, bacana. Então, vamos lá. Eu sempre quis, né? Conhecer o mundo, assim. Eu sempre tive essa vontade, essa fissura, né? De conhecer. E teve um sábado à noite, eu lembro, eu estava triste em casa, assistindo o filme, e fui assistir o Na Natureza Selvagem. O filme, né? O clássico. O filme, é. E eu falei, putz, eu preciso ir para o Alasca. Aí comecei a fazer as contas, meu dinheiro não dava para ir para o Alasca. Então, eu falei, não, mas para outro lugar eu tenho que ir. Fiz, fiz, fiz. E, claro, naquela época era muito diferente, né? Tipo assim, não tinha tanto blog de viagem, não tinha tanta coisa. A gente está falando de quando, mais ou menos? Isso, há uns 20 anos. E aí, de repente, eu encontrei um lugar que era conhecido como o fim do mundo. Ushuaia. Eu falei, putz, lá dá. Hoje, muita gente vai para Ushuaia, né? Na época, não era tão famosinho, conhecido assim. Eu falei, ó, para lá meu dinheiro dá. Mas, assim, né? Fazendo aquelas contas todas na ponta do lápis. Aí, eu falei, putz, mas se eu vou para aquele lugar tão maravilhoso, eu preciso levar uma câmera, né? Eu quero mostrar para as pessoas o que eu vou ver lá. Só que eu falei, pô, se eu levar uma câmera, eu não quero voltar com umas imagens tremidas. Eu vou comprar um tripé. Eu falei, pô, mas se eu encontrar alguém interessante lá, então eu vou comprar um microfone bom também, né? Aí, de repente, eu já tinha todo o equipamento de viagem. E tudo, assim, com o dinheiro contadinho, sabe? Vou parcelar e não sei quantas vezes isso, vou fazer aquilo, mas comprei todo o equipamento. Eu falei, pô, mas se eu for para Ushuaia e não ficar em hotel, ficar num albergue, dá para eu, de repente, ir ao Calafate e conhecer as geleiras, né? Eu falei, tudo bem. Então, eu falei, mas se eu for para um albergue e não ficar num albergue de dois beliches feminino por quarto e for para um que tiver, tipo, seis beliches por quarto, dá para eu esticar mais um pouquinho a viagem. Você vai economizar mais. É, eu falei, pô, dá, e daí dá para eu ir ver as baleias em Puerto Madre. Daí até que eu falei, pô, dá para eu ficar num albergue que tem 15 beliches por quarto misto. Meu Deus! Que eu economizo bastante e aí dá para eu chegar até Buenos Aires. Eu fiz isso, sabe? Comecei de Ushuaia e fui subindo até Buenos Aires e gravando programas. Só que isso tudo foi por minha conta. E quando eu cheguei na emissora, que lá a gente fazia o Cidade da Gente, só que era só a Minas Gerais, né? Eu cheguei e falei, olha, eu tenho esse material. Não tinha nem ideia do que é daquilo, né? Tenho esse material aqui, posso editar e fazer uns programas? Eu falei, pode. E aí eu fiz oito programas sobre a Patagônia Argentina. E foi super legal e tal. Imagina, imagens maravilhosas, com certeza. Nossa, imagina geleira, elefante, varinho, que era meu sonho, conheci. Fui em várias pinguineiras, sabe? Foi maravilhoso. E aí eles gostaram. Eu falei, putz, então dá certo esse negócio. E eu montei outro projeto para conhecer a Bolívia e o Peru, que também era o meu sonho. E aí eu fui lá, fiz todas as continhas e tal, e puxava de lá, de cá. E eu comecei assim, ah, eu queria ir nas capitais. Não, mas se eu economizar, aí sempre começa a economizar. Se eu comer menos ali, se eu ficar num lugar mais simples e tal. E aí acabou que virou uma viagem de 50 dias. Uau. Que eu peguei desde o trem da morte, entrei na Bolívia por ele, cruzei a Bolívia toda, conheci várias cidades, depois Peru, até chegar em Machu Picchu. Então foram 50 dias gravando programas, aí que deram origem, acho que há 13 programas também, sobre a Bolívia e o Peru. Só com essa conversa a gente já vê que Catarreira sempre foi o espírito livre, né? Ah, sim. Mas eu sempre falo assim, que eu sou muito grata aos meus pais. Por quê? Porque desde pequena eles nunca me falaram assim, ah, você não pode, você não deve, ou porque é mulher, ou porque é perigoso. Ninguém nunca me contou isso. Então eu sempre fui. Então eu sempre chegava, isso desde criança, né, com as ideias. Assim, ah, quero, sei lá, fazer Karatê, vai lá. Quero fazer ginástica olímpica, vai também. Quero fazer balé, vai também. Então sempre, eles sempre me incentivaram muito. Ah, tem um sonho, tá afim, vai lá e faz. Por que não? Por que não? Tá com medo? Vai também, vai com medo. Então essa sempre foi a minha criação. Então acho que depois, né, você vai virar adulto, isso vem com você, vem na sua bagagem, né? E depois você percebeu que isso era um diferencial da sua família, da Catarreira, que não era uma realidade de todo mundo? Pois é, aí veio uma história muito interessante. Aí nisso, aí depois veio Colômbia, Rússia, vieram vários países. E eu que fui começar, eu que começaram a me chamar pra dar palestra, pra falar sobre mulheres que viajam sozinhas. Hoje, muitas mulheres viajam, mas imagina, 20, 15 anos, era bem menos, né? A informação era muito diferente de hoje, da internet. Até mesmo pra gente conectar, né? Com a família, falar que se tá tudo bem ou não. É, porque imagina, nas minhas primeiras viagens não tinha celular. De vez em quando eu passava numa lan house, mandava um e-mail, olha, tá tudo bem. Numa lan house. E tinha aquilo também, eu não queria gastar meu dinheiro na lan house, eu tinha outra coisa pra fazer, né? Então eu economizava até aí. Então, era assim, de vez em quando mandava mensagem e a resposta, quando vinha, eu ia ler, quando eu voltasse nessa lan house, né? Então, enfim, aí começaram a me convidar, assim, pra falar sobre isso. E eu sempre pensava assim, ué, mas por quê? Você quer viajar? Vai lá, compra uma passagem. Vai, não tem muito o que falar sobre isso. E eu tinha conversando com uma grande amiga minha, a Rúbia, ela falou assim, amiga, eu nunca viajei sozinha. Pergunta pras suas outras amigas quantas que já viajaram sozinha. E aí eu fui perguntar, ninguém, nenhuma tinha viajado sozinha. Eu falei, nossa, gente, olha que coisa interessante. Isso tudo por quê? Meus pais nunca me falaram. Quando eu comecei a inventar isso, tipo, não havia, enquanto comecei. Eu lembro da época de Ouro Preto, sabe? Eu com 15 anos queria ir pra festival de inverno, não sei o que. Eles nunca me falaram, não pode, não vai, fica com medo. Não, então fui. Era normal pra você. É, então acho que isso, né? Você ajudou muitas pessoas, então, né? Com certeza abriu portas e incentivou muitas outras mulheres, né? Ah, espero que sim. Porque eu sempre falo, tem nada melhor que viajar sozinha, né? Que é uma viagem, claro que a gente conhece muito o lugar que você tá, mas é uma viagem interna muito legal. Que você se descobre muito em uma viagem sozinha, né? Que você vai fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. E se você não quiser fazer nada, você também vai fazer nada, né? Você tem esse direito. É, as oportunidades são todas ali, você vai aproveitar do jeito que você quiser. E sem falar o tanto de gente que você conhece, né? Ela é mais de gente, né? Que eu falo assim, que das melhores coisas que tem de viagem são os viajantes, né? Você conhece tanta gente legal, tanta gente interessante que tá naquele mesmo espírito. Tem uma cultura, né? Do viajante. Inclusive um ajuda o outro. Sempre. Tem uma história que eu sempre conto uma vez. Eu tava em Buenos Aires e meu cartão deu problema numa sexta-feira no final do dia. E aí eu lembro que eu tinha um pouquinho de dinheiro, eu não conseguia mais sacar. E esse dinheiro eu conseguiria pegar um ônibus pra voltar pro albergue ou comprar um sorvete. Isso era uma sexta-feira. Eu ainda tinha sábado e domingo, eu não tinha nada. Era dinheiro nenhum mesmo. Era só um ônibus ou um sorvete. Um sorvete. E na época eu falei assim, eu quero tomar esse sorvete que todo mundo fala de Buenos Aires. Depois eu volto a pé. Tomei o sorvete chorando, sedado no meio-fio e voltei a pé. Pensando como é que eu vou resolver mais dois dias, né? Meu cartão não funciona. E eu cheguei no albergue e contei pro pessoal, pronto, sabe? Tive hospedagem, comida, tudo. Que eles falaram, não, vai lá segunda-feira, quando você resolver, a gente acerta. Então assim, todo mundo se ajuda, porque todo viajante já passou um perrengue, né? Nossa, demais. E tomou o sorvete. E também o sorvete. E em Minas Gerais? Já rodou assim, 10 anos rodando Minas. Você tem noção de quantos quilômetros ou cidades você já rodou e visitou? Olha, eu vou te falar uma coisa. Quilômetros. Outro dia a gente tava programando a chamadinha dos 10 anos. E eu fui falar assim, eu pensei, vou calcular. Não consegui. São muitos quilômetros, né? É incalculável. É muita coisa. Agora, quantas cidades? Olha, a gente tá chegando na marca dos 900 programas. Só que não necessariamente a gente fez um programa em cada cidade. Então tiveram cidades que a gente fez, sei lá, uns 5 programas. Outro fez um. Então depende, assim. Mas já deu pra rodar bastante. Mas o mais legal é que não tem muito mais pra rodar, né? Nossa, imagino. São muitas histórias. Perspectiva, né? As histórias. E tem uma história meio de bastidor, não sei se o público percebia, que no começo, no comecinho de tudo achamos, você ia sozinha, com uma câmera na mão. Era uma rotina diferente. Já passou muito perrengue? Nossa senhora, era muito diferente. Que foram 6 anos viajando por Minas sozinha. Então com a câmera, tripé, de ônibus. Então você imagina, já tiveram muitas histórias engraçadas. Isso que eu sempre falo assim, que a gente mostra só um pouquinho do que acontece, né? O que tá por trás, nossa senhora. Ninguém vê, ninguém sabe, né? É o famoso, quem vê close, não vê corre. É, exatamente. E qual que foi o maior perrengue, assim, nessa jornada aí? O que você lembra? Nossa, vamos ver. Teve uma que foi muito engraçada, né? Na época era o Railão, produtor. Ele falou assim, olha, você vai pegar um ônibus, nessa cidade não chega ônibus. Então você vai pegar um ônibus, você vai parar num posto de gasolina, o entrevistado vai te buscar lá. Então eu vou marcar com ele, sei lá, 9h15. Falei, então tá bom. Aí fui com tripé, câmera, né, tudo. Cheguei, o ônibus chegou lá nesse posto, eu desci e fiquei aguardando, onde o produtor falou pra eu aguardar. E aí chegou o carro, o moço parou, cumprimentou, eu cumprimentei, entrei no carro e pô. E aí o moço tava muito calado, né? E eu falei assim, gente, ele não vai falar nada? E eu puxando papo, ele só responde assim, não. Aí lá na frente eu perguntei, você é o fulano? Eu falei, não. Não? Ele, não. Meu Deus. Aí, ele para o carro e tal, tal, tal. O que que era? E a gente conversando, conversando, conversando. Aí quando eu vi, eu tava num ponto de prostituição. Mentira! O ônibus me pegou, eu achava. Eu, não. Ele falou, não. Pensou que você tava lá no ponto a trabalho. Nesse correndo o carro, aí quando eu olhei, que eu vi, eu falei, meu Deus. Que história desse que acontece. Eu lembro também que teve uma vez que eu fui pra uma cidade. E aí o ônibus quebrou no meio do caminho. E aí não tinha jeito e tal, tal, tal. E aí foi anoitecendo e não chegava outro ônibus. E a gente teve que... Eu falei, gente, então vamos organizar. Vamos pedindo carona, vamos pela ordem de prioridade. Então primeiro foram os idosos, quem tava grávida, quem tava com o neném. Na fila de prioridade eu era a penúltima. Só tinha eu e depois o outro rapaz. Então quando a gente conseguiu, e não passava ninguém nessa estrada. Quando a gente conseguiu que todo mundo fosse, e chegou a minha vez, já devia ser umas 11 horas da noite. Então eu fui, peguei o carro, vambora. Chegou na cidade, a cidade já tava toda fechada, claro. E tinha duas pousadinhas, assim. Tipo pousada, casa, as casas, né? Que o pessoal aluga quarto. No interior acontece muito isso, né? O pessoal tem uma casa maiorzinha, aluga um quarto, um cômodo. Exatamente. Oferece o cafezinho da manhã. Aí fui lá. E aí, quando eu cheguei na cidade, obviamente não tinha táxi. Então essa boa pessoa que me deu a carona, eu falei, moço, me ajuda, vai comigo nas pousadas pra eu... Atenção, atenção que eu queria lembrar. Atenção, isso. Vai comigo e tal. Ele falou assim, então vamos. E nisso a gente tinha que procurar alguém que desse informação, porque a pessoa também não era de lá. Aí parava num lugar, gritava. Aí alguém falava, ali é da dona, sei lá, dona Fátima. Chega lá, dona Fátima, dona Fátima. Dona Fátima, atendi. Então vamos pra outra. Dona Maria, até que uma atendeu e falou assim, ó, eu não vou lá com você não, vou jogar a chave, você vai e abre. Então tá bom. Aí jogou a chave, eu fui lá, abri a porta, fui pro lugar, abri. Aí quando eu subi a escada e tudo no escuro, porque eu não sabia antes que eu sentia a luz. Aí tá, subi, consegui, entrei no quarto. Liguei a luz e nisso eu saí de Belo Horizonte, sei lá, oito horas da manhã, já era meia-noite e eu doida pra fazer xixi, né? Primeira coisa que eu quero, corri pra fazer xixi. Sentei, quando eu puxei o papel higiênico, voou assim umas quinze baratas do papel higiênico da privada. Meu Deus. E aí nisso já era uma hora da manhã, corri, coloquei tudo que é toalha, travesseiro, tampando lá. Nossa, você tem medo de barata. Tem horror de barata. Nossa, você tem medo de barata. Tampando a porta e tal, e fiquei a madrugada toda lá sentada, assim, com medo, né? Toda hora eu sentia baratas que não existiam, né? E aí, tudo bem, deu sete horas da manhã, eu falei, pronto, agora pelo menos vão, vai sem banho, vai do jeito que tá, né? E aí, quando eu olho o meu WhatsApp, o entrevistado se marcou a entrevista, seis e dez da manhã. Nossa, que alegria, hein? E aí foi pegar o ônibus de volta e voltar pro BH. Meu Deus, você foi lá só pra tomar um susto mesmo com as baratas? Sacanagem. Então a gente passa muito perrengue. Imagina, a vida do jornalista, né? É, é bom, né? É bom, isso diverte, né? Entre uma pauta e outra, são histórias que marcam. E se tem uma coisa que mineiros sabem fazer também, é contar a causa, né? Mineiro, senta aqui um dedinho de prosa, já vai uma conversa que fica a tarde toda. Quais são os personagens que mais te marcaram nesse período? Nossa Senhora, tiveram muitos bons. É difícil escolher, assim, né? Até se a gente falar, top 3, top 5, é difícil, porque foram muitas histórias. Mas tem alguns, assim, que eu sempre lembro. Teve o Faísca, que é o nosso vampiro mineiro. Vampiro? Vampiro. Como assim, gente? Veste de vampiro. Ele tirou os caninos dele pra colocar caninos igual de vampiro. Mentira. Dorme no caixão. É uma figura. Isso existe? Existe. Lá em patrocínio. Meu Deus. E você foi lá conhecer a história dele? Fui lá. Figuraça, figuraça. Ficou um dia todo com ele. Deve ser conhecidíssimo na cidade, né? É o Faísca Estradeiro. Todo mundo conhece ele. Ele literalmente dorme no caixão. É mesmo? Então, eu pedi todas essas gravações com ele. Foi super divertido. E um coração que você não imagina, né? Quando você chega lá, ele todo de preta, que é tanto de anel e não sei o quê. E você fala, nossa, ele vai ser super triste. Bravo. Triste. Depressivo. Não, bonzinho, bonzinho. Que gracinha. Que legal. Teve também o seu Zé da Gravata. Que ele distribuía gravatas pra todos os amigos, conhecidos, pessoas que ele gostava da cidade de Oliveira. Pra quando ele morresse, todo mundo fosse no enterro dele com as gravatas que ele distribuiu. Ah, mentira. Que gracinha, gente. Tem, claro, o Crocodilo Dandy de Frutal, né? Isso eu já ouvi falar dele. Ele causa, né? Conta, pra quem não conhece o Crocodilo Dandy. Ele um dia sofreu uma desilusão amorosa. Aí diz que ele tava triste, arrasado dentro de casa, não tinha mais móvel nenhum. E aí eu acho que ele, não sei o que foi que ele lembrou, se ele ligou. Só tinha televisão. Ligou a televisão e tava passando o filme do Crocodilo Dandy. E aí ele falou, gente, eu sempre fui fã do Crocodilo Dandy. Então é isso, agora eu vou ser o Crocodilo Dandy de Frutal. Então ele se veste como um crocodilo. Dá conselhos sentimentais na rádio. Mentira, ainda é conselheiro amoroso. Conselheiro amoroso, boa figura. E eu lembro que nessa mesma cidade eu conheci o Zé Luiz. Que é o maior cineasta de Minas. Ele já produziu mais de cento e poucos filmes. Produziu muito, então. Ainda mais em Minas Gerais. Mas a gente tem sentido que é aqueles assim, que aí pega o vizinho e paga com o chupi-chupe. O outro lá paga com não sei o que. E vão fazendo filme nisso. Ele envolve a cidade toda e vai produzindo os filmes dele lá, sabe? Gente, movimenta a cidade toda. Todo mundo. Não tem dinheiro, não dá com... Vai com o que tem. O outro vai com suco. Uma galinha, um oferece uma roupa ali pro figurino, imagina, né? E no final sempre fazia uma festona. E aí quando eu fui gravar com ele a gente pôde acompanhar um dia de produção do filme dele, sabe? Que também é divertido até, né? Imagina. Você imagina, ele é diretor, produtor, cinegrafista. Eu faço tudo, né? Eu faço tudo. Nossa, ele vai trabalhar demais. É. E rende muita história. Muito. Não, imagina. E cidade? Tem alguma que mais marcou? Nossa senhora. Também é difícil, né? É difícil? É até um sacrilégio, né? Você fala uma especial, assim. É aquela história que Minas é o mundo, é o mundo, né? Você vai pra um lugar, é um sotaque diferente, né? Você pega... O sul é... O sotaque é totalmente diferente do norte, do triângulo. A comida é diferente. O jeito que você é recebido é diferente. Então, assim, é difícil escolher um lugar. Mas claro que tem aqueles lugares que a gente dá uma apaixonadinha, né? Então, por exemplo, um lugar que eu sempre amo ir, um lugar assim, uma região, é o Vale do Jequitinhonha. Que eu falo que é um lugar que a gente sempre é recebido com tanto carinho e que você vai naqueles mercados, é sempre aquela explosão de cor, de sabor, de histórias, né? Então, é um lugar que você se diverte muito. Tem outro lugar que eu amo de paixão que é Gonçalves. Gonçalves? Gonçalves é sul de Minas. Sul de Minas. Quase São Paulo. Aham. Por quê? Então, tem uma natureza maravilhosa, que também tem pessoas maravilhosas. E lá, que a gente, às vezes, quando vai viajar, surgem aquelas pautas, assim, que a gente não espera, né? Eu lembro que eu fui gravar lá, eu gravei sábado, domingo e segunda. E aí, e eu tinha mando a gravação pra quarta. E aí, e por que que eu não podia gravar justo na terça-feira, né? E na terça eu fui dar uma volta na cidade, tudo fechado. E eu tinha feito uma amizade muito grande com o pessoal de lá. Aí, de repente, passa um de cavalo, vamos embora, Lu, e eu bora pra onde? Hoje é dia da terça forgada. Então, na terça, eles pegam todo mundo que trabalha. E é claro, né? Porque eles trabalharam pra caramba. Sexta, sábado, domingo, segunda ainda tem que arrumar. Então, na terça é a folga deles. Então, é a terça forgada. Que tudo! Eles juntam todos os comerciantes, onde até o quem quiser participar, que tava ali trabalhando, e fazem a terça forgada. E vão cantar viola, comemorar. Então, é um dia de folga no meio da semana, bem diferente. E fizemos o achamos sobre a terça forgada. Virou um episódio. Bom demais isso, gente. E eu imagino que muitas coisas vão surgindo, assim, né? Alguma coisa muito inusitada, que já surgiu também no meio do caminho, virou pauta pra você? Sim. Ah, é. Sempre surge. Sempre que tem histórias que você não tá esperando e... Não tá na pauta, né? Não tá na pauta. Por exemplo, em Gonçalves mesmo também aconteceu isso. Eu não sei que pauta que foi, que caiu, né? Caiu, assim, que a gente diz, né? Que não teve a gravação. O povo falou, não, então vamos embora pro lado de paraglider. Eu falei, vai, então vamos embora. Vai, partiu. E acabou virando o episódio da chamos também, né? Então, sempre acontece. Eu sempre falo assim, que se a gente vai com o coração aberto e com o ouvido atento, sempre tem muita história por aí pra gente escutar, né? E contar. A gente encontra boas histórias, né? Porque eu sempre gosto de falar assim, porque eu sou uma boa escutadora de histórias. Ah, é? Então, assim, menino, não tem nada melhor. As pessoas gostam de contar histórias, né? E eu falo que eu vou trabalhar bom demais, que eu vou lá pra escutar a história delas. Claro, e transmitir pra milhares e milhares de pessoas. É. É muito bacana isso. É engraçado porque muitos jornalistas falam que são contadores, né? Você é a primeira que eu ouço dizer que é escutadora de histórias. E o que que precisa? Qual que é uma boa história pra estar no Achamos em Minas, ou um bom personagem, ou uma boa cidade? Pra Luciana Catarra escutá-la. Então, vou te falar uma coisa que eu aprendi com Achamos e que, por exemplo, uma das coisas que mais me fascina, qualquer casa que te abre a porta, qualquer pessoa que te abre o coração, é o universo que você tem pra descobrir. Todo mundo tem uma boa história pra contar, não é? Só acho que você tá atento. E Minas tem uma particularidade que eu acho muito legal. As pessoas são muito tímidas, são muito fechadas. Você acha isso? São. Você vai pro interior, você sempre tem que conquistar as pessoas no interior. É. E depois que você conquista, você é da família, né? Aham. Então, eu sempre falo assim, principalmente quando eu viajava sozinha, imagina, eu sempre chegava lá com a mochilinha de ônibus, então eu chegava, muita gente me olhava desconfiada, tipo assim. Você é da Record mesmo? É, essa menina achou esse microfone aí e tá falando que trabalha na Record. Aham. Então, você todo mundo me olhava desconfiada, até que eu ia e sentava e contava e tal, tal, tal. E a gente ia ganhando uma amizade. E aí, pronto, né? Aí você ganhou o coração do mineiro, você é da família, né? Aí senta na mesa e vai comer pão de queijo, tomar um cafezinho. É, mas a gente sempre tem esse momento da conquista, né? Que às vezes o mineiro tem uma história maravilhosa, mas ele conta só um pedacinho. Mas tem que ir indo, 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 até que ele abre o coração e te conta a história toda. Então, acho que todo mundo tem um universo sensacional pra contar, uma história maravilhosa pra contar. É só você conseguir conquistar e entrar nesse coração. Ah, vai comentar as beiradas, né? Bem mineiro. Bem mineiro, você é mineira, né? Eu sou mineira. De BH. De BH. Ah, de BH. E me conta uma coisa. Beleza, nesse momento, né, da conquista, quando você chega na cidade pela primeira vez, como é que é a recepção do público, geralmente? Muitas pessoas já te reconhecem de cara. Ah, já. É muito legal, porque tem cidades, assim, tem umas bem pequenininhas que não, que não reconhecem. Então, já tem um que foi muito legal também. Eu fui gravar um biscoito muito tradicional dela. E ela ia me contando a história, me olhando assim. E eu ficava, sabe, quanto que a gente coloca disso? Um punhado. E o quanto coloca daquilo? Sei lá, outro punhado. Mas não contava nada com nada e tal. Aí, no final, quando acabou de gravar e tal, ela pegou e falou assim, agora, fala a verdade, você não trabalha em televisão, não, né? Mentira. Você quer roubar minha receita. Eu não! E não contou a receita. E depois, no final, foi assim, aí eu consultei e comecei. Então, tá bom. E depois ela me contou a receita. Ela contou? Mas ela tava achando que não era, sabe? Oh, meu Deus, ela não conhecia. É. A pessoa que quer roubar minha receita dela. Agora, já tem lugares que eu chego e não, que todo mundo conhece e já faz maior festa. Então, é muito legal. Acho que as duas situações são muito legais, né? Gente, falando em receita, eu vou pedir até uma pausa, porque eu assisto a Chamos em Minas e fico vendo que não tem um episódio que a senhorita não come alguma coisa. Já provou de tudo. E eu fico só olhando assim, gente, uma coisa boa que a Catarina tá comendo hoje. Como é que é isso? Já teve muita coisa boa, mas teve coisa estranha também? Então, eu não vou ser indelicada de contar. Não, vai falar o milagre, mas não vou contar qual é o santo. É, não, então eu vou escapar. Posso escapar? Mais ou menos. Vou falar, escapar. De lado. Vou te contar as coisas mais esquisitas que eu já comi. Pra gravação, experimentando. Eu já comi minhoca. Minhoca. Já comi escorpião. E já comi barato. Nossa. Pra gravar. Mas foi tranquilo? É, não digo assim, né? Que é agradável, porque dá o crack, né? Nossa, mas era cru? É, mas eles colocam tanto shoyu, sal, que você não sente. É mais, eu acho, que é emocional, né? E a sensação, né? De imaginar também, imaginação, de ver ali uma animação. Mas onde que foi isso? Isso foi na Tailândia. Na Tailândia? Gente, conta dessa viagem. Pode contar que eu sei que vem coisa boa. Então, aí, a gente, paralelamente ao Achamos em Minas, a gente fez duas séries fora. O Cataíra Muda Fora e o Achamos Mineiros na Europa. Ah, que legal. Isso aqui na Record. Aqui na Record. Aí, o Cataíra, muito afora, a gente foi pra Tailândia. Eu fui pra Tailândia e pro Camboja. E aí, foi muito bacana, né? Mundo afora. Isso foi que ano, mais ou menos? Deve ter uns cinco, quatro, cinco anos. Cinco anos, não sei. Eu tô ruim de tempo. Acho que uns cinco anos. Não vou nem entrar no merda. Mas esse foi o primeiro projeto internacional? Ou o Achamos Mineiros na Europa veio primeiro? Você lembra? Eu acho que o Achamos Mineiros na Europa veio primeiro. Veio primeiro. Então, vamos começar por ele. De onde que surgiu essa ideia? Vamos começar. Um dia, eu tava produzindo, Achamos e recebi um e-mail. E nesse e-mail, uma pessoa me contava que queria muito ter um contato com o Mauro Tramonte, porque ele era muito grato ao Mauro. Ele se chama Vitor. E aí, eu falei, não, tudo bem. E comecei a bater papo com ele. E ele começou a me contar a história dele. que ele passava muita dificuldade quando era mais novo, assim. E às vezes, não é nem que ele passava dificuldade. Ele tava meio perdido na vida. Ele na adolescência, e sem grana, e dormia ali na rodoviária, e tal. Já tava mal encaminhado. E o Mauro encontrava, às vezes, com ele. Falava, ô, fulano, não faz isso. Faz aquilo, vai arrumar um trabalho. Eu acho que o Mauro até uma hora arrumou um trabalho pra ele. Ia dando conselhos pra ele, tal, tal, tal. Enfim. Ele é do sul de Minas. Ele é do sul de Minas. E foi dando um conselho ali. Que o Mauro, pra quem não sabe, é do sul de Minas. É, de Pós-de-Caldas. Pós-de-Caldas e com bandeira, né? É, é. É bem barrido. E aí, ele fala, olha, e aí, minha vida se transformou. E uma das pessoas que foi muito importante pra mim foi o Mauro. Eu queria muito agradecer ele. E aí, nesses papos, eu fiquei sabendo que ele se tornou um chefe super reconhecido em Luxemburgo. Mentira, que legal. E eu falei, como eu não contasse a história? Fui atrás do Mauro, falei, Mauro, olha isso, e tal. E aí, aquela história, eu falei, pô, mas se a gente conseguir pra Luxemburgo, por que não estender essa viagem? Você já tá do lado da França, da Alemanha, da Bélgica. É, tá lindo. E daí, eu falei assim, ó, já vamos, tá no Luxemburgo, vamos achar outro personagem lá. E eu achei um personagem incrível, que era o Wellington, que é o professor de capoeira. Então, vamos fazer dois programas lá. E aí, foi isso mesmo. Falei assim, pô, tô ali do lado da França, dá um pulo em Paris. Aí, encontrei a história do João, que é pedreiro e tal, tal, tal. Mas já tô ali, pertinho também da Alemanha. Por que eu não vou em Berlim, né? Eu adoro Berlim. Então, eu encontrei a Frances, a Cristina. A Frances, ela tem um negócio de depilação brasileira em Berlim. Olha que legal. Então, aí eu falei, pô, mas aí tem Portugal? Então, vamos dar um pulo em Lisboa também. E aí, acabou que a gente fez uma série. E em cada cidade, a gente encontrou de dois a três personagens. E na Irlanda também, eu vi na Irlanda. Encontramos dois, três personagens em cada história. E tudo começou por causa desse e-mail. E a gente recebe o e-mail, né? E assim, sabe quando seu coração pula naquele ali? E eu falei, deixa eu continuar ali. E continuou a conversa dele. E olha o que aconteceu. E é engraçado. E muitas pessoas querem saber, se tem curiosidade, como surgem as pautas? Como é que você encontra as histórias? Então... Então, e aí foi indo. E aí, olha, a gente encontrou ele. E a gente falou assim, como assim, né? Como que a gente vai linkar isso? Eu falei, pô, mas é a história de um mineiro no exterior. Então, aí partiu daí. Então, peraí, vamos achar outros mineiros também? Então, vamos pra Paris? Então, vamos achar mineiro. Aí saiu em busca de mineiro. Claro que mineiros que têm histórias interessantes. Então, vamos pra Irlanda? Então, peraí, será que tem mineiro lá? Como é que é? E aí, você mostrava o que é uma transformação de vida. Como que a pessoa tava se virando fora do país. Exatamente. Os desafios. Sim, por que que foi pra lá. Os desafios. Exatamente. Os desafios. Se tá feliz lá. Todos têm uma coisa em comum. A saudade, né? De Minas. Da comida. A comida é sempre presente. Mas aí, a gente foi contando as histórias delas. O que que elas faziam. E dessa saudade que eles serviam daqui, né? Fica, né? E depois, segunda temporada, então, mas ficou outro nome, foi Tailândia. Foi. Que a Tahira mudou afora. E daí, eu sempre quis muito conhecer a Tailândia e tal. E aí, eu falei, ah, vamos fazer a Tailândia. Tem muita coisa legal. Aí, tem muita curiosidade, né? A Tailândia é um país com muitas curiosidades. Uma cultura bem diferente. Muito diferente. Não daria pra mostrar só em um programa. Então, ah, vamos pra capital? Ah, mas já que tá na capital, vamos arredar ali pra outras cidades também. E aí, acabou que a gente fez, acho que, cinco ou seis programas na Tailândia. Que legal. Só que eu falei, olha, mas Camboja tá do ladinho. Pouca gente ainda falou do Camboja. Era muito barato na época que a gente fez essa série. Eu falei, ah, então vamos fazer um assunto no Camboja também. Aí, acabou que a gente fez uns dois, três programas também no Camboja. E encontrou o Mineiro lá? Não. Aí, lá, nem é que a gente não encontrou. É porque a proposta foi diferente mesmo. Ah, tá. Era catarrirar mundo afora. Tipo, colocar a mochila nas costas e viajar. Então, já foi uma outra linguagem, foi uma outra pegada, né? E nessa parte internacional, o que mais te surpreendeu? Ó, eu tive duas experiências, que eu falo que elas foram muito marcantes. Uma, o governo da Alemanha, junto com o Goethe, eles fizeram um intercâmbio. Eles escolheram cinco jornalistas do Brasil pra conhecer um pouco da cultura do jornalismo lá na Alemanha. E eu fui uma das selecionadas. Legal. Então, eu rodei bastante a Alemanha, então eu pude conhecer muito da cultura de lá. Então, eu falo que é uma cultura que eu sou muito apaixonada. E, pelo Rotary, eu pude fazer um esquema parecido com esse pra Bélgica. Porque eu fiquei... Aí, foi muito legal, assim. Pra mineiro, né? Que a gente tem essa ligação com a cachaça, eles têm com a cerveja. Então, eu fiquei 30 dias rodando a Bélgica e experimentando as cervejas da Bélgica. Gostou? Opa! Muita. Eu vou te contar, viu? Eu viajei recentemente lá pra região. O que eu mais gostei foi a cerveja belga. Eu experimentei alemã, experimentei luxemburguesa, experimentei francesa. Gente, a Bélga... É maravilhosa. Então, você imagina, quando eu viajei, na época eles já produziam, acho que, 600 e poucos tipos de cerveja. 600! É muita coisa. E aí, cada lugar que eu parava era pra experimentar uma cerveja. Gente! Então, é assim, é o que eu falo, cada lugar que você vai, abre-se um universo incrível, né? De histórias, de situações, de pessoas, que é só a gente estar atento, né? Tem muita coisa pra contar. Catarina, e tem algum lugar que você não foi ainda? Vamos falar de duas situações. Primeiro, Minas Gerais, pra honrar o Aixamos em Minas. E fora do Brasil, você deseja aí? Tem. Conta pra gente. Nossa, em Minas, a gente sempre fala, a gente tá chegando na marca dos 900 programas. Não necessariamente... 900 cidades. 900 cidades. Porque a gente tem 853 cidades. Então, assim, Minas ainda tem muita coisa pra conhecer. Tem nem como, assim, tem muita cidade. Toda vez que eu paro, assim, e é engraçado, agora eu acabei de fazer o circuito Serras de Bitipoca. Aí, a gente sempre pensava, vou ali pra Bitipoca, Lima Duarte. Não, aí você vai e descobre Santa Rita de Bitipoca, que é uma gracinha. Você descobre Rio Preto, que é uma gracinha. Você descobre um monte de cidade que tá tudo ali pequenininho, que você nem sonhava conhecer, né? É só saber o mapa que você vai descobrindo, assim. E fora, também tem muito lugar que eu quero conhecer, mas tem um especial. Esse eu quero fazer uma série. Você pode anotar, que eu voltarei pra te contar. Vou anotar já. Sobre o Japão. É mesmo. Que o Japão eu ainda não conheci. E a sua família é de origem japonesa. Japonesa, é. Então, assim, eu quero muito ainda fazer uma série sobre o Japão. Ó, então vem aí. Vai falar das cerejeiras. Que bacana. Você tem uma conexão. Mas já teve a sua família? Tem contato? Tem parente lá ainda? Tem. Eu tenho uma prima que mora lá. Mas, assim, eu queria ir no esquema mochilão também, sabe? Pra manter a raiz? É, pra ir crescendo. Eu sempre falo, assim, que a melhor coisa que tem é viajar nesse esquema, sabe? Que, assim, não é uma coisa louca que você vai sem destino. Não, você é mais ou menos, sabe? Mas você pode mudar seus planos, sabe? Por exemplo, igual essa agora de Beach Boca mesmo, sabe? A gente foi um traçado. Mas apareceu uma outra coisinha ali. Vamos ver o caminho. Vamos vir pra cá, sabe? Pega uma vilãzinha aqui do lado. É, isso é surpreendente. Eu gosto muito de poder ter essa... Liberdade, né? Liberdade. Aham. É até bom pra encontrar boas histórias, né? Sim, sim. Histórias nem sempre estão juntas. É. Então, ó, gente, fica a dica. Vamos cobrar da Catarrilha um especial. Achamos Mineiros no Japão. Imagina que delícia. Bom demais. É um choque cultural bem diferente. É. Eu vejo... Eu tô aqui na equipe digital e eu vejo o carinho que as pessoas têm com você na internet. Você tem contato com os seguidores, com os telespectadores, geralmente? Ah, sim. É muito legal, né? Porque tem alguns que você sente até como se fossem amigos, né? É mesmo? Tem um que sempre me segue, sempre manda uma notícia muito bonitinha, assim. Ele já mandou caneca, uma toalhinha bordada. Eu guardo tudo com o maior carinho, né? Ah, que gracinha. Então, assim, eu sempre falo, assim, que eu tenho muita sorte. Porque todos são muito carinhosos, assim, né? Aham. Eu gosto muito. E, inclusive, o nosso estúdio hoje está enfeitado com mini Catarriras aqui. Foram presentes, tá bom? Foram presentes também. Olha que bonitinho, que delicadeza, né? Bonitinho demais. É biscuit, né? É biscuit. Biscuit. Essa aqui super representa, né? Olha isso, que gracinha. Nossa, é da época que você usava só a câmera pequena da mão, a GoPro, no bastão. O microfone antigo ainda colorido, a logo antiga da Record. Aí essa outra já é mais moderna, já ficou uma câmera na mão, né? Não, essa daqui é a mais antiga, na verdade. Essa aqui é das épocas que eu fiz Bolívia, Peru, essa é do comecinho. Rodou muito, né? Tem algum presente mais inusitado que chamou muita atenção? Então, tem um que eu sempre lembro, que eu sempre, eu falo assim, que eu sou muito grata por isso. Eu recebo muito presente, muitas gentilezas, assim, e isso é uma delícia, né? Mas, teve uma vez que eu estava no Vale de Catinhonha, e aí chegou uma senhorinha e falou assim, olha, ah lá, aconteceram dois carros, tem nada a ver com isso, mas que é legal também. Vamos contar. E aí chegou uma senhorinha pra mim e falou assim, olha, eu quero muito mandar um presente pro Mauro Tramonte, que eu gosto muito do Mauro Tramonte, você entrega pra ele? Eu falei, claro, e se pede pra eu trazer o Tramonte, né? E era assim no começo, né? Eu de ouro, sozinha. Ela falou, então tá bom. E ela saiu correndo, pequenininha e tal. E eu lá gravando, e de repente, isso era o começo da manhã, tipo, feira, a gente tá lá seis e meia da manhã, né? Não tinha nem que começar a dia. Pegou o começo, né? É. E aí chega ela correndo com uma melancia, Paulo, desse tamanho. Mentira. E eu olhei pra ela e falei, Jesus, o que eu vou fazer com essa melancia, né? E ela olhou pra mim, mas você entrega pro Mauro? Eu falei, entrego em mãos, pode deixar. Entregou. Às seis e meia da manhã, e o que que eu faço com essa melancia? Carregava a melancia pra lá e deixava numa banca. Carregava a melancia pra lá e deixava na outra, tal, tal. E no fim do dia, como é que eu volto com essa melancia? E é uma viagem zona, né? São, sei lá, dez horas de ônibus. Mas eu vim colocar a melancia no colo, trouxe pro Mauro pra hoje. Depois de um dia de viagem. Que comeu a melancia ao vivo. Ele comeu. Bom demais. Teve um outro fato que foi muito engraçado. Todas essas coisas inusitadas. Todo mundo tinha um candidato lá, que tava rodando e tal, 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 com o cinegrafista dele. E eu aqui, com a minha câmera, gravando. E todo mundo chegava pra mim e falava assim, depois você me dá seu número? Porque eu sempre passo meu WhatsApp, meu telefone pras pessoas, depois eu mandar, querendo falar, né? Então eu passo pra todo mundo. Pede o link, né? Da reportagem. Aí todo mundo chegava assim, depois você me passa seu número? Eu falo, passo. Aí eu falo, você anota no papel pra mim? Anoto sim. Aí chegava, você anota? E todo mundo pedindo meu número. Eu tô assim, gente, eu tô assim, gente, não pode fazer assim, eu anoto pra um e aí depois todo mundo pegar, então tá bom. Mas todo mundo pedindo meu número. Eu não tava entendendo porque todo mundo quer meu número. Estranho. Chega a vota. E eu chegava, nossa, você é muito simpática. E nesse dia ninguém me reconheceu, sabe? Você é muito simpática. Você me dá seu número? Dô. Aí chega a vota, nossa, eu gostei demais do você e tal, tal, tal. Você parece ser muito honesta, você me dá seu número? Gente, agora eu tô curioso. Pois é, dou, dou. Aí no final do dia, o que que eu descobri? Como eles viram um candidato do lado? Ah, Deus, eu tava achando que era candidato também. Mentira. Eu tava criando o meu número pra votar em mim. Tava perguntando o número do voto. Você pensou que era o seu número de telefone. Eu não. É cada perrengue. Imagina, gente, que susto. É legal a gente ver que o Achamos em Minas, ele tá presente em todas as plataformas. Tá na TV, tá na internet e recentemente já teve uma temporada e agora também tá voltando no formato de blog pra internet. Pois é. Você é multimídia, menina? Como é que foi isso? E aí que é bom, né? Que essas histórias que não aparecem na TV, a gente pode contar no blog também. O que que você traz lá, geralmente? Então, geralmente eu conto um pouquinho das histórias das cidades que eu fui, das pessoas que eu conheci, mas conto também esses casos que acontecem. Os bastidores. Conto também das amizades que a gente acaba encontrando, formando, né, pelo caminho. Tem muita gente que começa como entrevistada e que depois se torna amigo. Isso é muito legal. Eu acho que uma das coisas legais que o Achamos proporciona é isso. Que apesar da correria, a gente ainda consegue sentar pra tomar um café, né, pra comer um pão de queijo, comer um queijinho. Então, a gente acaba formando amizades ali. Então, no blog eu também conto, às vezes, desses amigos que eu acabei encontrando. Então... Todas essas histórias dá pra encontrar lá. Acompanha o dia a dia, um pouquinho. Isso. De como é que tá o roteiro da viagem. Tem isso tudo. E aí você traz fotos, vídeos. Tudo. Vai tudo lá pro nosso blog. Legal, ó. Vou deixar, então, fazer o jabá. O blog da Luciana Catarira. Tem o nome também de Achamos em Minas. Tá lá no r7.com. Pra acessar, digita r7.com barra mg que a pessoa encontra, né? Isso mesmo. E quando você olha agora pra frente, pensando no futuro do programa, do quadro, das viagens. O que a gente pode esperar por aí? Então, tem muita historinha, né, né, Pabllo? Quando a gente começou, achamos lá há 10 anos. Mas a gente pensava assim, poxa, será que dá um ano de programa? Olha, um ano passou, dois, dez anos se passaram. E ainda tem muita história pra contar, né? Ah, tem demais. Tem muita coisa, é. Eu falo assim, cada cidadezinha que vai, outro dia a gente fez uma sequência aqui na região metropolitana, né? A Curuí, Serra dos Alves, São Gonçalo do Bação. Tudo aqui tão pertinho e tão, é tão gigante que a gente tem que perto. Aí se você arreda mais um pouquinho, tem tantas outras histórias. Mas imagina até fazer os 853, é muita história, né? É muita história. E o que eu acho mais legal do Achamos em Minas, além, claro, do seu jeito de contar e trazer o entrevistado, é que você consegue levar uma história pra tela da TV que geralmente não estaria ali, porque é uma cidade que fica mais afastada, é uma história que fica mais escondida, porque ninguém conheceu, foi até ali escavar, cavucar, né, igual o mineiro fala, pra conhecer aquilo ali. Você tira, consegue levantar. Você sabe que você tocou num ponto que pra mim ele foi o principal na construção do Achamos, né? Que era exatamente isso, poder dar a voz àquelas pessoas incríveis que ninguém conhece, né? É uma doninha que produz uma farinha sensacional, é o senhorzinho do, eu nunca esqueço desse, lá do Serro, que faz um queijo maravilhoso. Então são pessoas que nunca estariam ali na mídia, que nem sabem o tamanho da história delas, né? Que contam pra gente como se fosse uma coisa assim, e é uma história linda, é uma história gigante. Então assim, isso é muito bom, poder dar a voz pra essas pessoas. Nossa, gente, lindo demais. É tanta história que a gente já tá aqui quase uma hora conversando, nem parece. Já tá na hora de acabar, gente. História demais ainda pra eu falar, mas eu fiquei tão feliz. Obrigado, viu, por estar aqui, parabéns pelos 10 anos, você e a equipe toda, sei que você não foi sozinha. Não, tem uma equipe grande atrás de tudo. Parabéns pra equipe de edição, quem tá na produção, quem tá na coordenação, quem tá batendo a pauta ali, vocês são de parabéns. Sucesso e desejo, assim, que venham mais 10 anos, milhares de histórias pra vocês. Não, eu que agradeço demais. Obrigada mesmo pelo convite, pelo carinho. E todo mundo acompanha, então, né, essa programação especial e continue acompanhando o Achamos nos próximos 10 anos, né, Fábio? Tamo aqui, ó, vamos esperar por eles. Obrigado, Catarrilhos. Obrigada a você. E olha, pra quem quer acompanhar o Achamos em Minas, como eu falei, corre lá no r7.com.brmg. Lá você também encontra os outros quadros e reportagens da Record Minas e pode acompanhar pelas redes sociais, arroba recordminas em todas as plataformas digitais. E, claro, não posso deixar de falar, os nossos podcasts estão em todas as plataformas de áudio, a gente tem programa de economia, a gente tem programa de notícias da semana e muito entretenimento e cultura também. A gente fica por aqui, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.